Bom dia, boa tarde, boa noite ou mesmo boa madrugada meus amigos e minhas amigas do canal Sertão Gerais, tudo bem com vocês? Com certeza que sim! Convido a todos vocês hoje para nos acompanharem até uma comunidade quilombola e barranqueira, ribeirinha Aqui na ilha do Rodeador, a comunidade de Rodeador, para que a gente possa conhecer um pouco melhor essa mesma comunidade A sua cultura, a sua gente, vamos lá? Eu estava na companhia do meu filho José, do nosso amigo Arthur e da professora Ruth Frari Além, logicamente, do nosso amigo Marujo Vamos lá, moçada! E se você gostar desse nosso novo programa, desse nosso novo vídeo, não saia do mesmo sem deixar o seu joinha, o seu like, o seu gostei, tá bom? Isso nos ajuda demais, moçada! E se inscreva no canal, para que a gente possa continuar crescendo e trazendo vídeos como esses e muito mais para vocês aqui semanalmente, ok? Aliás, nós temos uma média de 3, 4 vídeos semanais, para quem ainda não conhece o canal Sertão Gerais Aqui nesse ponto, nos aproximávamos da ilha do Rodeador, Uma ilha que tem aproximadamente 5 quilômetros, isso mesmo, 5 mil metros de extensão E ao lado, na margem direita do São Francisco, fica a comunidade do mesmo nome E é sempre muito bom dar um passeio pelo velho Chico, não é, moçada? Ele nesse dia estava assim, tranquilo, sem nenhuma mareta, sem nenhuma marola O que nos proporcionou um passeio realmente fantástico Mais uma vez, nosso grande agradecimento, um grande abraço ao Marujo Que nos proporcionou mais essa jornada pelo velho Chico Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Aqui nós estaremos nos dirigindo ao par do nosso amigo Bida Quem aí assistiu a oitava parte da Expedição Barranqueira E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já em terra Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estava ali uma rapaziada muito alegre Curtindo o seu domingão à tarde E logo na sequência do vídeo Eu vou deixar o som ambiente Com a alegria do pessoal Para que vocês percebam como é estar Quem não conhece, obviamente Como é estar em meio à barranqueirada Nosso amigo Marujo Só para variar Já chega e já toma conta do lugar Esse aí é o nosso amigo Bida À direita do Marujo E ali estavam os amigos pescadores Acredito que todos eles A professora Ruth Frari também Confraternizando com todos os amigos Enfim, foi uma tarde de domingo Fantástica que pudemos passar por lá Na sequência, o nosso amigo Marujo Que conhece esse rio e essas terras como ninguém Estava falando à professora Ruth Que está percorrendo todo o rio até sua foz O que ela irá encontrar em sua caminhada Até o finalzinho do rio São Francisco Lá pelo Atlântico Olha, eu vou te dar a fome por você Aqui, olha Meu avô era baiano Tá bom, né? Baiano Aqui, olha Descendência aqui toda vem tudo da Bahia A maioria tudo aqui é pessoal Tem ligação com o baiano, né? Os pais, a avó, né? Faz tudo, né? Principalmente essa margem de casa do rio Até lá onde você vai na nascente Até lá onde você vai Basicamente, até chegar na Bahia Na verdade Chegar na Bahia pra cá, pra Minas Imaginando o rio A maioria tudo é descendente de baiano Pouco que vem lá de chique-chique Da Bahia de chique-chique De remanso Quer dizer que esse pedaço de Minas Só não é Bahia Por causa da demarcação do território Se não era Bahia Não, é Aqui é O povo é baiano, na verdade Aqui nós estamos muito próximos da Bahia Tá bem perto da divisa Praticamente todo mundo é baiano É, então É isso que eu quis dizer Só não é baiano por causa de uma divisa Que o resto é igual Já nasceu aqui, não foi? A cultura aqui também é mais baiana Todo mundo aqui nasceu aqui Quase todo mundo nasceu aqui Todo mundo aqui Quanto tempo que tem esse espaço aqui? Moço, aí eu não sei, viu? Porque eu não nasci aqui, né? Eu sou chegante aqui Tá, sou chegante Eu também moro, é uns 15 anos que moro aqui É, tem assim Você vai contar aqui onde você for Eu tô falando que vai ser desse jeito É o mesmo rio Até lá do lado, lá Ô, vai lá Você não sabe o que é? Não, não vai Sabe o que é? Eu sei Não sabe o que é, mas já gostou É o que? Rapaz, mas não é que o Bida nos ofertou ali Um prato de sarapatela Que tava uma delícia Bida, mas esse sarapatela Realmente tava de outro mundo, rapaz Parecia até que eu era de outro bicho Valeu mesmo, meu amigo E agora eu deixo vocês com mais um pouco da conversa aqui Da baianeirada no meio de um domingo E lá no ar E lá no Goiás, lá No Goiás Largou o vídeo O pai Largou ali Não Eu moro só assim Eu moro só assim Aqui mesmo é um É, de nada De nada De nada De nada De nada Que é bom Brato Brato Você tomou uma bombadinha que dá baleta Brato Eu queria correr Você tá me morrer Caminhando Não nada Igual o escarapela Que ela vem Eu tô lá na geladeira Do outro Tu anda Duas Descarno 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 É meu filho, me amarrasado A gente não me mostragem A gente vai ficar junto a ela Ei, eu não me mostrava É que o cara já estava fazendo mais O cara está vendo nada, não é certo Eu quero saber, eu vou ver É que é da Maria, né? É da Maria, o malandro É da Maria, o malandro É do meu filho, eu fui embora e vi até isso É da Maria, é sanguíno Não, ela está com nada à mão dele Não, não há a mão dele, tem que dizer É dois Lázaro Ei Marulho Ô Marulho, a força armada tá vindo tudo hein Pra pegar esse homem Tá sabe, se eu tivesse tempo pra levar toda a mão dele O homem tem parte com o cabelo Eu botava um cuscicão bem grande assim na frente Na frente, nada adiante Botava a mão na bebeirinha Eu sei mais ele, porrada Eu sei, eu sei ele Eu não aguentava dez minutos Eu tô forçando O homem tá caminhando cansado Ei, você não aguenta não Ei, você não aguenta não Você não aguenta não, porrada Mais um cara daquele lá que tá morrendo de fome lá no mato lá Um cara ali Ele sabe comer no mar Acho que deu pra vocês sentirem aí Né moçada, pois é Com mais algumas imagens aqui da comunidade De onde estivemos Nós vamos estar terminando esse nosso programa de hoje Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos vocês Fiquem em paz, fiquem com Deus E até mais aí moçada Valeu Tchau 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 Tchau